Bom pessoal, hoje vou estar trazendo para vocês as primeiras impressões da Audi A3 Sportback 1.4 turbo, de injeção direta, vou estar trazendo um pouquinho mais em detalhes sobre esse carro aqui para a galera que tinha pedido tanto, o pessoal gosta de vez em quando que eu trago alguns carros de marcas alemães premium, então vou estar trazendo o Audi A3 que dá para fazer até um comparativinho às vezes, questão a BMW 116, 118i, essa aqui é 1.4 turbo, 122 cavalos, 20.4 kgfm de torque o câmbio automatizado de 7 velocidades, 7 marchas, carrinho bem gostoso, confortável o volante, embora você olhe e seja bem sóbrio, não é um carro que tem essa tela aqui que você consegue diminuir ela, embutir ela para dentro do painel, é bem interessante isso aqui, ou você aperta aqui e ela sai para fora do painel, então é bem interessante isso aí, vou parar o carro aqui para tentar mostrar um pouco mais em detalhes para vocês, eu estava já começando a fazer a avaliação do carro, quando ali na onde eu parei estava um pouco barulhento, então falei, não, aqui não vai dar para gravar não, porque tinha uns barulhos de caminhão, enfim, o pessoal ia fazer muito barulho lá numa obra e ia acabar estragando o vídeo, então estou procurando um lugarzinho aqui para gravar, aproveito para mostrar as primeiras importantes impressões aqui do veículo, em detalhes e tudo mais, o carro tem um torque bem interessante, embora seja só 122 cv, na hora que você pisa você sente bastante a resposta do acelerador, ele demora um pouquinho a encher, o turbo demora um pouquinho a dar aquela enchidinha, mas depois, não, deixa eu seguir reto aqui, que aqui parece que estou com asfaltinho melhor, até melhorzinho, deixa eu ver um local aqui para parar o carro, por ver se asfaltos é até melhor, vou parar nessa avenida aqui, mas vou estar trazendo um pouquinho mais detalhes aí, sobre esse carro para vocês aí, freio eletrônico, né, freio de parada aqui, freio de mão, famoso freio de mão, eletrônico, câmbio, famoso S-Tronic da Audi, né, que é basicamente o DSG, embreagem a seco, uma coisa que eu estava falando do volante que não me agrada, essa base aqui, as saídinhas do ar bem simples mesmo, né, como já tive vim em algum lugar, bem simples, vou estar trazendo um pouco em detalhes o veículo para vocês.